Palhaço do funk oficial, solta a putaria W7, o mais brabo de São Paulo Uma noite com o Pikachu, tu não esquece nunca mais Uma noite com o Pikachu, tu esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás 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 Vai mamar o patrão Vai mamar o patrão Vai mamar o patrão Troca de gatinho do vale, tô com fota E só na xota de comer supa, as quatro bocas Vem me empurrando a piroca Me bota me bota 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 Uma noite com Pikachu, tu não esquece nunca mais Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso, no banco de trás Vai mamar gostoso 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 Vai mamar gostoso